Olá meus amigos e minhas amigas, hoje eu quero mostrar para vocês a minha flor de maio para mim é flor de maio porque eu comprei ela em maio cheia de flores olha aqui hoje no dia 31 do 11 de 2019 como que ela está com flores gente essa flor de maio é a mesma flor que eu mostrei para vocês em agosto que estava com flores incrível gente olha eu comprei mais cheia de flores ela carregou de flores em agosto agora em outubro ela está com uma flor com dois botão grande e vários botõezinhos desse tamanzinho saindo em cada folhinha saindo três botão de flor olha que coisa eu nunca tinha visto gente olha aqui diz que é o clima mas eu não concordei diz também que adaptação do lugar também não concordei por quê? porque eu tenho várias outras flores de maio aqui junto as outras é de outras cores tem vermelha, tem o pink, tem o salmão e nenhuma deu flor além de maio né e essa já vai para a terceira florada não sei qual a explicação se alguém souber pode me falar aí deixa aí nos comentários do vídeo aí porque eu sinceramente aos 64 anos nunca tinha visto não olha aqui para vocês verem que lindo que está cheio de botãozinho, acho que a câmera não foca direito aqui olha dá para ver que está saindo botãozinho em todas as folhas está aqui debaixo do pé de acerola, até caindo acerola em cima dela aí e está aí florindo olha botão aqui, botão ali flor aberta vou dar uma passada nas outras flores aqui para vocês verem as outras está tudo aqui olha a que não está renovando está parada vou tirar uma acerola aqui olha, toda com folhinhas novas mais acerolas folhinhas novas aí saindo, olha aqui olha aqui dá para ver mais as folhinhas formando essas floriram tudo em maio igual a outra, mas só em maio estão todas no mesmo local tem até uma mudinha aqui que eu plantei aqui embaixo olha, está formando e é isso que está acontecendo com a minha flor eu florei três vezes no ano e eu nunca tinha visto, sinceramente primeira vez que eu vejo isso não sei se existe essa qualidade que dá flor o ano todo mas ela deu, três vezes e ainda vai longe porque olha, tem esses três que está grande e vem vindo bastante pequenininho como mostrei para vocês aí já a câmera não foca direito mas deu para ver os botõezinhos aí na ponta então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje muito obrigada se alguém quiser deixar alguma informação pode dizer e até um próximo vídeo com essa novidade aí e 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 aí